Ah, isso aqui é escroto, mano. Pra ir na fila da puta! Que isso, cara? Mano, na moral, cara, cês não sabem, mano, é que pra vocês é normal, velho. Pra vocês é só um bonequinho que foi desenhado e tá lá, mano. Mas pra mim eu fico constrangido porque é o meu boneco, tá ligado? Eu fiz com o maior carinho há quatro anos atrás, dono de favela, pai de família, entendeu? É minha voz e os caras ficam botando sujeito a essa cena escrota aqui, pô. Cês ficam rindo ainda, mano. É um boneco 3D. Pra mim não é só um boneco 3D não, irmão. Porra, graças ao boneco 3D eu tenho tudo que eu tenho hoje, irmão. Entendeu? Tó que eu vou ficar normal, eu fico boladão com ódio, mané. É isso, cara! Eu só quero ficar de boca, eu tiro meu olho. Ai, eu quero travessas. Cara, tem outro pra ver, não? Tem só esse aqui. Tem algum outro novo? Esse aqui eu já vi, esse aqui já. Três dias atrás foi o quê? Sexta-feira? Acho que eu já vi, né? Esqueçar. O do índio? E, pau! Tão fazendo o que é parado aí! Ah, cara, a gente acabou de se botar. Tá traindo o Coringa, né? Porque a gente acabou de me botar. Tô de olho, tô de olho. Né, cara? Mano, não é possível, cara. O cara é muito bom, mano. Ai, preto! Ai, preto! Ai, preto! Ai, preto! Ai, papi! Ai, ai! Ai, mamãe, mamãe! Mamãe, ai! Ai, meu amor! Que isso, cara? Cara, quer que ser um pouquinho mais de hora que a queda. Perprecho porno... Olha aí, ó! Olha aí, ó! Tá vendo aí? O gráfico corrido já. Repete comigo. Sim, eu posso. Tu acha que eu tô na fona, irmão? Filêncio, por favor. Gravando. Mano, correu, mano. Hoje, eu tô perplexo, porno complexo, nem começou. O raial dia, que alegria. Trapados cria, já tão de caô. Mano, muitos frames nessa cidade. Só depende do computador. Tô a pé na rua, teve terremoto e perdi você. Pedi você. Salve. Passei lá na praça. Travou a de graça. Que valor escroto, cara. Todo meu PC. Meu PC. Pelo conteúdo rouberia. Eu juro mesmo, ele tá muito fodido agora, mano. Eu vou começar a mostrar o que não pode mostrar, mano. Ele me desafiou. Ele acordou um monstro, mano. Ele tá fodido agora, mano. Juro pra vocês, velho. Juro, ele tá muito fodido agora, mano. Calma aí. Deixa eu achar aqui, pera. Ele acordou um monstro, mano. Vamos... Começar com os fatos aqui. Paulo Plínio antes do GTARP. Agora temos Paulo Plínio depois do GTARP. Pensou que acabou...